Ele é o Cordeiro de Deus que desceu do céu E um dia todos nós vamos adorá-lo no céu e ver sua face brilhando como um sol Cordeiro de Deus que do céu desceu, muito além do céu quero te adorar Se enche aos meus lábios com teu louvor, ousando, ousando ao rei dos reis Cordeiro de Deus que do céu desceu, muito além do céu quero te adorar Se enche aos meus lábios com teu louvor, ousando, ousando ao rei dos reis Rosana, ousando ao rei dos reis No teu lugar santo me faz entrar, meu advogado perante o Pai Ofereço minha vida em louvor a Ti Rosana, pra sempre te adorarei, Rosana, pra sempre te adorarei No teu lugar santo me faz entrar, meu advogado perante o Pai Ofereço minha vida em louvor a Ti Rosana, pra sempre te adorarei, Rosana, pra sempre te adorarei Nas dores da vida a Maria livrou-me Encheu-me do Espírito Santo de Deus Só existe louvor onde tu estás Só existe louvor onde tu estás Falar face a face com teu louvor, ousando ao rei dos reis E ver em seu rosto o brilho do sol E junto com os anjos louvar a Ti Rosana, pra sempre te adorarei Rosana, pra sempre te adorarei Falar face a face com o leão E ver em seu rosto o brilho do sol E junto com os anjos louvar a Ti Rosana, pra sempre te adorarei 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 Pra sempre, Rosana, Rosana Pra sempre e sempre Osana, pra sempre Pra sempre, e sempre Oh, Salsana, oh, Salsana Pra sempre, e sempre Ei, 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 ei